A equipe de jornalismo do SBT de Nova Montum recebeu diversos questionamentos sobre as motonetas elétricas aqui no nosso município. Tendo em vista que o Nova Montum possui aí uma malha viária de pistas de caminhada e de ciclismo e muita gente tem observado as motonetas sobre essa pista. Nós resolvemos convidar o Tenente Coronel Sandro, que é o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar aqui de Nova Montum, para responder a esses questionamentos. Coronel, uma das grandes perguntas, eu acho que o senhor também é questionado sobre isso, as motonetas ou as bicicletas elétricas, elas podem andar sobre a pista de caminhada como essa daqui? Não, não podem. E para os pais que têm insistido em comprar para os seus filhos, tem pessoas que compram para o seu uso pessoal, mas especialmente aos pais que têm comprado para os seus filhos, eles estão colocando os filhos numa situação de dificuldade, porque diante de uma fiscalização eles podem ser presos por direção perigosa, porque para dirigir uma motoneta é necessário ter a ACC, que é a autorização para a condução de ciclo motor, ou a CNH com a letra A, para ele poder dirigir um veículo com essas características. E ele tem que dirigir na via normal. Isso daqui é apenas para as bicicletas que têm uma motorização, mas elas não têm variação de velocidade manual, como a gente vê aí a famosa aceleração. Elas são ali no pedal, é uma bicicleta um pouco mais simples, e ela não atinge os requisitos que ou quando o motor a combustão, ele tem que ter menos de 50 cilindradas, ou quando elétrico, menos de 4 kW. Essas bicicletas que atendem esses requisitos, elas podem andar aqui, só que elas precisam ter um controle de velocidade. Para você controlar a velocidade, você tem que ter um marcador de velocidade, tem que ter uma cinetinha lá para você informar para as pessoas que você está passando, se tiver gente na frente, você fazer o barulhozinho, e ela precisa ter iluminação para ela poder iluminar os locais que não estiverem iluminados. A bicicleta elétrica, que ela não preenche os requisitos de andar na rua, é essa que eu acabei de falar, ela precisa desses requisitos. As demais, que passam de, a motoneta que é abaixo de 50 cilindradas, ou que tenha 4 kW de potência, essa motoneta, você precisa olhar a resolução 947, que fala sobre ela, ela tem que andar na via normal, ela tem que ser registrada, portanto, emplacada, a pessoa precisa ter a ACC, ou ela precisa ter a CNH de categoria A, para poder conduzir esse veículo, e esse veículo, ele vai ter todas as nuances que o outro veículo tem. Ele tem que ter seta, ele tem que ter luz de freio, ele tem que ter os retrovisores, tem que ter o farol para iluminar, e a descrição desse veículo, ele é um veículo de locomoção individual, ou seja, não pode, uma pessoa que compra um veículo desse, ele tem que andar sozinho, é um individual, um veículo de locomoção individual autopropelido, ele tem que andar sozinho, é apenas o motorista. Colocou uma pessoa na garupa, também ele estará cometendo uma infração de trânsito. Temos fiscalizado ali, temos notificado, temos fiscalizado, acontece que são muitas pessoas que têm adquirido esse veículo, para uso pessoal um pouco menos, mas para os filhos e para as escolas, as famílias que têm um pouco mais de condição, o pai que não tem aquela disponibilidade, a mãe que não tem aquela disponibilidade de acordar cedo, ou de repente ir à tarde levar o seu filho na escola, eles colocam o filho dele nessa roubada de dar um veículo dessa natureza para o filho. A lei diz que não pode e eles insistem em dar, colocando o filho em uma situação que pode inclusive ser preso, se tiver mais de 18 anos, se tiver mais de 16 anos, se tiver menos de 16 anos, é o pai que está em uma situação complicada, podendo ser preso se o filho dele for abordado eventualmente em uma fiscalização, ou se acabar, como ele não tem noção nenhuma de trânsito, nunca estudou trânsito e pega um veículo e sai em uma via pública, ele corre o risco de machucar alguém, e aí o pai ser polícia militar civil, enfim, é um órgão de segurança, bater na porta da casa e dar uma voz de prisão para um pai que, de maneira irresponsável, compra um veículo para o filho andar num trânsito tão movimentado como é o de Nova Mutum. Repito, uma criança, muitas das vezes, que não tem a menor noção do que é uma preferência, do que é uma pista de rolamento preferencial, do que é uma placa, enfim, fica o recado aí para os pais, nos ajude a fiscalizar, a gente não gostaria de estar fazendo isso, mas fazemos. Agora, coronel, lógico, a polícia militar está aí para fazer cumprir a lei, mas a polícia, não, não é isso, a polícia militar faz cumprir a lei. Agora, falando como ser humano, é muito triste ver, já que o senhor tocou nesse assunto, a gente tem observado muito menores aí de 10 anos, com outros na garupa, já está tudo errado, e para piorar, ainda sem proteção, que é o capacete. Sem proteção, que é o capacete. Como eu disse, a ACC, ou a CNH de categoria A, é obrigatória, portanto, tem que ter mais de 18 anos, não tem dúvida quanto isso na resolução 947, e todos os equipamentos de proteção individual, capacete. Um calçado, a lei fala sempre, um calçado que seja fixo ao pé, e a pessoa tem que ter noção de trânsito, você não pode, isso chega a ser um crime, é como você pegar uma arma de fogo e dar na mão de uma criança, de um adolescente, quando você dá um veículo automotor. Tem pai que vai vir, quando você posta uma matéria dessa, ele vem lá na mídia social e fala, ah, mas eu vejo todo mundo andando. E eu, Sandro Barbosa da Silva, pai, levo os meus filhos todos os dias, levei os três, todos os dias da vida escolar dele, eu levei na escola, eu não terceirizei, e eu não comprei uma bicicleta elétrica, nem bicicleta normal que ele poderia ir, eu não gosto, eu evito, porque se acontecer um acidente, algum problema, é uma vez só que vai acontecer, e esse pai vai se arrepender para o resto da vida. Bom, está dado o recado, a informação é essa, o local é para bicicleta, como você está vendo aqui, mais ao fundo, a moça passando ali, e não para veículos elétricos como esse, até pode, mas tem que seguir toda a diretriz, do que coloca o Código Nacional de Trânsito, que os pais possam seguir essa orientação.